A Nova Mercy mal chegou e já tá sofrendo um bilhão de nerfs. É, parece que aquela discussão que o pessoal tava tendo de que a Nova Mercy ia chegar pra ficar e tava muito boa, parece que não vai durar muito tempo. E aí, meu povo, quem fala é o Lando da Central, e hoje a gente vai conferir a mais nova onda de nerfs que surgiu no RPT, o Reino Público de Testes do Overwatch. Então, na última atualização mais recente do RPT, que é o Reino Público de Testes do Overwatch, que, de novo, só está disponível no PC. Tivemos várias mudanças em alguns dos personagens mais recentes, mais debatidos recentemente, do Overwatch, e agora a gente vai estar checando. Então, a gente tem aqui algumas novidades no Reddit. O usuário Lico962 postou algumas novidades, e agora a gente vai conferir o que a gente tem de novo. Pra começar, temos um grande nerf na Mercy, esse nerf aqui que o White já fez um vídeo somente falando disso, que é o Res dela agora não receta após o uso da Ultimate. Na verdade, quando você Ulta agora, você aumenta o alcance que você pode utilizar a ressurreição, mas, infelizmente, o tempo de recarga ainda se mantém em 30 segundos. Fora isso, o momentum do Anjo Guardião foi removido. O que significa que quando você utiliza o seu Shift, você não vai ter mais aquela velocidade e aquela altura que você mantinha, enquanto você utilizava o Anjo Guardião antes. Em outras palavras, isso significa que a ressurreição de Mercy agora é 30 segundos travado. Não adianta você Ulta pra resetar, não adianta você Ulta pra diminuir o tempo de Revives. Agora, quando você reviver, você vai ter que esperar 30 segundos, não importa o que você faça, que foi uma das coisas mais debatidas da nova Mercy. O pessoal falava que a gente agora ia poder reviver muito mais, falaram que a taxa de Revives aumentou pra caramba, e, claro, ela teve 100% de peak rate nos últimos jogos, não porque ela tava literalmente boa, mas porque todo mundo queria testar. Diferente do que estão falando, não tavam pegando a Mercy porque ela tá boa, mas porque eles querem testar a nova Mercy, obviamente. Entretanto, parece que essa questão de ela estar boa ou não vai mudar um pouquinho, já que agora o tempo de recarga dos Revives dela, que é, claro, a habilidade mais importante da Mercy, vai se manter em 30 segundos sempre. Então a gente vai ver se essa mudança vai, de fato, ir pros servidores oficiais, se vai só ficar no RPT, e a gente fica aí com esse nerf gigantesco, chegando na Mercy que acabou de sofrer um rework, parece que a Blizzard não aquieta o rabo dela, ela quer ficar sempre mudando o herói, vamos ver o que vai acontecer, o que a comunidade pensa disso. Fora isso, tivemos uma mudança também no Junkrat, agora a suprema dele, o pneu da morte, está mais lento, ele não tem mais aquela velocidade abusiva, aquela velocidade que parecia o Felipe Massa passando no meio da gente. Agora ele está um pouco mais lento, outro nerf aí também chegando no Junkrat, que acabou de sofrer um monte de modificações. Fora isso, o Geng também teve uma mudança, que agora, quando ele for stunado, enquanto ele está utilizando o seu Dragon Blade, a animação dele para de acordo com o stun. Fora isso, se ele for stunado após o TAR, a suprema dele continua, não é porque ele foi stunado que ele perdeu a suprema. Fora isso, tivemos uma mudança também na D.Va, o Mecha dela agora não só dropa, depois dela utilizar a nova opção Segure para voar. E tivemos uma mudança também em Sombra, o seu IMP vai estar também afetando bots de treinamento lá na sala de treinamento. Então tivemos aí algumas mudanças, tivemos dois nerfs incrivelmente fortes em Junkrat e em Mercy, é claro, Mercy principalmente a que mais sofreu com essa mudança do RPT. E fora esse nerf incrivelmente forte que a gente teve, tivemos também uma mudança meio estranha em Sombra, né? Agora considerando que a Sombra pode utilizar o seu IMP, o seu PEN em bot de treinamento, seria talvez uma confirmação de que o novo herói do Overwatch, que algumas pessoas têm debatido, seria um herói capaz de criar bots para ir para o campo de batalha? Será que isso de fato teria alguma coisa a ver? Porque afinal, por que a Blizzard iria adicionar esse recurso, adicionar o IMP para os bots de treinamento, se não fosse por uma questão de códigos no futuro? Fica aí o questionamento se isso teria alguma coisa a ver com o novo herói ou não. Claro que pode ser totalmente inútil, pode ser uma mudança totalmente inútil na Sombra, mas também pode indicar talvez uma mudança para o futuro de um novo herói do futuro do Overwatch. Mas é claro, no final sempre sobram esses dois temas que foram os mais relevantes, que foi o nerf no Junkrat e o nerf na Mercy. Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se você acha que a nova Mercy agora vai ficar boa, vai ficar ruim, vai ficar muito fraca, vai continuar muito forte, minha opinião em relação a esse nerf, porque de novo ela vai estar perdendo os resets, o tempo de recarga vai se manter em 30 segundos, mas quando você está ultado, ela aumenta, dobra o alcance da Suprema. Eu acho que não vai fazer muita diferença isso, porque ela já tem um range recente, mas considerando que ela ainda vai ter que esperar 30 segundos, acaba não sendo uma modificação muito boa para quem joga de Mercy. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam dessas mudanças na Mercy. Deixem aí nos comentários que eu quero saber o que vocês estão pensando, tanto disso quanto do Junkrat. Vocês acham que atrasar um pouco o pneu da morte dele vai trazer um pouco mais de balancing ao jogo, realmente está muito rápido, ou não, de fato, tinha que desacelerar esse pneu que ele estava dando alento no mundo. Deixe a sua opinião aí nos comentários, e vamos debater sobre isso, beleza? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!